Michelle estava na vigésima semana de gestação quando o ultrassom revelou algo chocante. Sua barriga estava menor que o normal e a bebê não se desenvolvia como esperado. O médico sugeriu interromper a gestação, mas ela decidiu continuar. Ao nascer, Elaine foi diagnosticada com progéria neonatal, uma doença genética que acelera o envelhecimento. Aos três meses, os médicos disseram que ela tinha apenas 2% de chance de chegar ao primeiro ano de vida. Então Michelle decidiu registrar cada momento com sua filha e criou uma conta no Instagram. Ela lutou para que Elaine vivesse cercada de amor e carinho. Apesar de todas as expectativas, Elaine faleceu com um ano. Michelle disse que Elaine a ensinou a aproveitar cada segundo ao lado de quem amamos, pois o futuro é incerto. Se você achou linda a atitude dessa mãe, aperte no joinha, deixe um amém nos comentários e compartilhe essa linda história.